Se eu tivesse que eleger o meu momento mais marcante, claramente foi a primeira final. A primeira final da taça em Santo Tirso, onde jogámos contra os Moris e recuperámos de um 2-0 para um 2-3. Pelo inesperado, pela carga emocional que teve, pelo todo o simbolismo, eu vou eleger o meu momento mais marcante enquanto jogador. Agora, enquanto atleta no seu todo, eu ressalvo os 4 anos que passei, porque durante esses 4 anos eu senti-me muito bem. Guardo muitas saudades desses tempos de união entre as modalidades, que eu tenho a certeza absoluta que ainda hoje existe. A função de livro, para mim, foi uma sorte. Apareceu num momento em que eu estava a terminar o meu curso na faculdade, estava já numa fase em que não sabia muito bem se havia de seguir uma espécie de profissionalismo. O que é que isso cair a dizer em Portugal? Mas o facto de ter aparecido a posição de livro e o professor José António Rodrigues, que na altura era o selecionador nacional, acabou por me propor experimentar a posição. E foi uma sorte imensa que eu tive, porque encaixou bem com a minha maneira de ser, com a minha maneira de estar. Resta-me agradecer todo o carinho que me foi dado ao longo destes anos pelos adeptos. Ainda hoje o sinto, cada vez que vou ao pavilhão, cada vez que me cruzo com alguém que, na altura, estavam sempre presentes e me reconhecem e me fazem perguntas, ainda me vão acarinhando, portanto estou muito grato. Ainda hoje o sinto,